Bem-vindo, bem-vindo ao canal do NUPEC, o núcleo de pesquisa em quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UENES, aquela que além de fazer tudo e promover eventos acerca dos quadrinhos, ainda trabalha com correções, resenhas, comentários e tudo o que você imaginar nesse meio. Hoje eu estou de volta aqui, depois de algum tempo, já fazia um tempão que eu não gravava um vídeo, algumas obrigações, alguns processos me fizeram ficar um pouco distante, mas hoje eu estou de volta para fazer a correção de mais um exercício. Hoje a gente vai dar uma atenção para a prova de 2020, a questão número 30, prova azul. A prova de 2020 tinha menos tirinhas do que a prova de 2021, mas a gente ainda tem a união ali do verbal e não verbal e a questão de compreender as mensagens por trás dessa união. Aqui na questão número 30, nós tínhamos no enunciado a campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas, combinação de linguagem verbal e não verbal, a mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço, representação não verbal. Importante, né gente? A gente já, nos outros vídeos a gente comentava muito, a compreensão do enunciado é o elemento primário, o elemento primário é o elemento primeiro, quando a gente vai fazer a leitura do texto. A gente não está falando de um momento de fruição estética artística aqui, que a gente está fazendo uma leitura para adquirir conhecimento, na verdade a gente está aplicando o nosso conhecimento. Então, observar o enunciado, saber o que é que ele quer de nós é demasiado importante. Então, ele está falando do não verbal, nariz e boca coberto por lenço. Agora a gente vai voltar aqui para a imagem. Na imagem, vocês vão observar comigo, eu vou ampliar aqui um montão, para a gente ver a imagem bem de pertinho. Aqui, ó. Na imagem, nós temos diversas informações, né? Vamos olhar assim, estou procurando ainda um tamanho ótimo aqui. Aí. Nós temos muitas informações na imagem advindas do verbal e do não verbal. A primeira coisa, se a gente aplicar aquilo que a gente já comentou outras vezes, eu vou perceber que o elemento central da minha imagem está aqui, mais ou menos, né? Ele vai estar aqui no lenço. Então, isso aqui é o elemento central da imagem, aquilo que a gente vai chamar de conflito, é onde a tensão ela vai recair. A partir do momento que a gente olha esse elemento central, a gente vai olhar para o campo de cima, campo superior, eu vou pegar o lenço aqui, eu vou tentar fazer o formato do lenço para a gente aqui, ó. Deixa eu rachurá-lo aqui um pouquinho. Pronto. Esse aqui é o elemento central. Canto superior, canto inferior. No canto superior, ele diz assim, para nós, a rua é um campo de batalha. Para nós, quem? Essa primeira pessoa, para nós, o elemento feminino que está aqui. O próprio enunciado já entregava. A gente percebe um elemento feminino, representação de uma mulher. A gente percebe que a imagem da mulher, ela está inserida em um espelho. Aparece o formato de um espelho. Se não me engano, é ven... Ah, esqueci o nome. Veneziano, mas não é veneziano. Enfim. É um espelho. A imagem dela está inserida ali. Eu tenho a expressão campo de batalha, que é muito importante. Aqui embaixo, eu tenho o nome da campanha, chega de fio-fio. Esse fio-fio representa para nós uma onomatopeia que imita o assubio. E aí, isso ativa em nós o conhecimento prévio, repertório, que nos diz respeito. respeito, a falta de educação, a falta de respeito, empatia com as mulheres historicamente, através desse... que se faz. Então, tudo isso vai ativando em nós um conhecimento. Esse lenço é o grande X da questão aqui. O que esse lenço significa? E é essa a pergunta. E aí, é nesse momento que a gente vai para as alternativas. e aí eu vou voltar para 90% aqui porque a gente vê todas as alternativas de uma vez só. O lenço significa o silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar. Eu não tenho informação sobre isso. Caso eu opte por essa alternativa, eu estou extrapolando o sentido do texto. Chega de fio-fio é chega de falta de educação. A rua como campo de batalha seria a forma como as mulheres encaram o dia-a-dia, rua e assim por diante. A mulher, a imagem da mulher no espelho seria ela se preparando para algo e a gente percebe que esse espelho está manchado. Então, aquilo que corrobora o sentido de que é algo realmente, de repente, violento, não tão violento, mas exige um preparo, não dá tempo muitas vezes de garantir que tudo seja o mais claro possível. Esse campo de batalha exige que a mulher se prepare, às vezes, de maneira muito súbita. Enfim, é um efeito do desenho que nos desperta muitas coisas. A letra A a gente elimina, não tem como a gente pensar que não podem denunciar o assédio sofrido. Metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Olha só, lenço com chega de fio-fio, ele me traz a ideia do assédio masculino no fio-fio no fio-fio, o lenço como quem vai para um campo de batalha. Então, a gente tem o campo de batalha aqui acima, ela pode ser a correta. Constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua tentativa de esconderem-se. Não, né, gente? Elas passam pelo constrangimento, só que se eu fizer a união do não verbal com o verbal, eu não tenho tentativa de esconder-se aqui, essa eu vou eliminar. necessidade de que as mulheres tendem de passarem despercebidas para evitar o assédio. Se fosse isso, eu não teria o campo de batalha aqui acima. Então, a gente vai tirar também. Incapacidade, já parei, incapacidade das mulheres protegerem-se, não tem nada a ver essa aqui. Então, a gente tira ela também. O gabarito vai ser a letra B, e aí a gente vai ficar com a ideia final de que ele pede a representação não verbal, mas a gente não isola uma coisa da outra. A compreensão aqui, ela é uma união entre duas linguagens diferentes, e é essa união que é o nosso objetivo de compreensão. Fechou? Pergunta número 30, respondida e comentada. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.